Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira no hipermercado Casa Grande, que fica no bairro Araçá. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e, por precaução, todos os funcionários foram retirados às pressas de dentro do local. Esse pedaço de tubulação, que ficava sobre a churrasqueira, teve que ser retirado para que o fogo fosse controlado. Aliás, o princípio de incêndio foi controlado pelos próprios funcionários do hipermercado, antes mesmo da chegada dos bombeiros. Em 9 de março de 2013, um incêndio de grandes proporções atingiu a área de depósito do hipermercado, provocando corre-corre entre clientes e funcionários. Na época, depósito e escritórios ficaram destruídos. Ninguém se feriu, mas os danos provocaram o fechamento do local por vários meses. Depois da ocorrência do incêndio de 2013, o grande questionamento era com relação à estrutura do hipermercado. Mas um laudo da empresa FENGEO, Engenharia Limitada, atestou que não existiam riscos maiores no local, mas reformas seriam inevitáveis. Exatamente em março de 2017, quatro anos depois, o mesmo estabelecimento voltou a ser assombrado por mais um incêndio, e desta vez provocando prejuízos bem menores. Não foi necessário o fechamento da unidade.